Olha aí, olha aí Você é apaixonada, doida riada Solta a voz, Marina, vai que eu quero ouvir Olha aí, olha aí Você é apaixonada, doida riada Tá danado, velho Querendo me ver Olha aí, olha aí Você é apaixonada, doida Tá querendo me ver Olha aí, olha aí Você é apaixonada, tá querendo Joga meu Riquelme na pegada Você que vivia brincando com o meu sentimento Você tirava onda e brincava com o meu coração Agora que tá tudo mudado, eu dei a mão lá por cima Eu esqueci do sentimento, agi pela razão Agora que tá arrependida, querendo me ver Quem deu a volta por cima, quem tá feliz, quem tá rindo daquela pessoa Solta a voz, Marina, vai que eu quero ouvir Olha aí, olha aí Olha você apaixonada, doida riada Querem doida riada, querendo me ver Olha aí, olha aí Olha aí Você é apaixonada, doida riada Querem do viver Você que quer vir na batenda Mate na abatenda, doida riada A frontaxe Meu amigo Jofinho, olha o sal quente, Jofinho Ei Você que vivia brincando com o meu sentimento Você tirava onda e brincava com o meu coração Agora que tá tudo mudando Eu esqueci do sentimento e agi pela razão Agora que tá arrependida querendo me ver E logo agora que eu tô com vontade cheia de gata do meu lado Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Olha aí Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Olha aí Olha aí Você apaixonada, doida, riada, querendo me ver Olha aí Olha aí Vai pra curinha Olha aí A pacorinha tá bem sabadinha, vem do meu Toda Tá querendo me ver Para, minha Vem avião aí, sancete do Marinho do Parque Fiquei a melhor madeira Para, não sei se é avião Ei, ei É LITIC Tintês Para pra chegar Quem gostou faz barulhar